E nós estamos voltando aqui então ao nosso estúdio, agora já em outro cenário e naturalmente com um outro convidado, meu amigo Douglas Guerreiro. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Douglas? Legal, jóia. Olha, o Douglas tem sido muito comentado na cidade e pra minha surpresa ele tá só há três anos atuando aqui em Santos, né, dentro de São Paulo. Veio com o propósito, né, Douglas, que ele trabalha na área de acústica, você tem uma ligação muito forte com música, não é? Tenho, né, eu em São Paulo fiz muita coisa de acústica, né, aí desci pra Baixada pra fazer acústica. Na época, em 2007, aí fiz alguns trabalhos de acústica, mas não dá. Não é uma coisa que tenha uma força aqui na região ainda? Não, não, a cidade, eu vi que a cidade não tá ainda preparada, porque acústica é só material importado. Sim. Não tem como. Ah, vamos fazer acústica aqui, mas não dá pra você colocar uma caixinha de ovo? Não, tem jeito. Não dá. Tem que trabalhar de primeira. Aí eu parti pros móveis planejados. É, olha só, móveis sob medida que o Douglas faz e tem realizado verdadeiras obras de arte. Nós daqui a pouquinho vamos aí lançar, colocar no ar uma série de fotografias que ele realizou de projetos prontos. Eu até tava cobrando, Douglas, Douglas, tem que fazer a foto antes e o depois, né? Porque as pessoas percebem ainda mais a diferença, né, Douglas? O que é mais importante de hoje, Douglas? O que é que o cliente mais dá valor? É a questão do material que você trabalha? É a agilidade do serviço? É assim. Ou é um conjunto de tudo? É um conjunto. Primeiro é o prazo que o cliente fala. Mas você cumpre o prazo? É. É a primeira coisa. Os clientes têm certo receio dessa questão de falar, olha... Total. É? Total. E aí é tudo um conjunto da obra. Você tem que dar o prazo, né? Você tem que entregar no prazo. É o material que você usa, por exemplo, eu uso os melhores tipos de ferragem. É, né? Você pode imaginar. O lance com o amortecedor, com o sistema pneumático, já tá... Já tá todo... É, eu já tenho... Se você quiser... Se a cliente quiser a cozinha toda automatizada, ela aperta tudo, passa tudo no sensor. Aliás, olha, eu vou pensar aqui ainda, se vamos colocar no ar, não é? Umas imagens que são, assim, impactantes em relação à automação, em relação à modernidade. É uma empresa, né? Essa área de ferragens, né? Exatamente. E também atua em praticamente todos os segmentos de automação. Que o Douglas fez imagens e pela qualidade precária dessa... Não, eu não sei. Ele, como cinegrafista, se saiu um belíssimo marceneiro. Um belíssimo marceneiro. Vamos colocar no ar. É muito interessante. Só com um toque dessa ali, uma champanhe, uma... É, coisa... É, então, tem alguns toques, algumas coisas que esse tipo de ferragens com sensor, com tudo, você pode fazer em qualquer ambiente. É. Não precisa ser exatamente na... Se você quiser fazer com sensor aqui, colocar... Ali é uma demonstração de um local. É uma demonstração de um local, de uma casa... Tem uma outra prerrogativa muito interessante, né? Que também tá com a imagem aí, que não é feita por um cinegrafista profissional. A gente gosta sempre de colocar isso, né? Mas vale o registro, que é o apoio, né? Uma bancada. Uma bancada. Parece uma gaveta. É uma gaveta, assim... Você não tem a mulher... De repente um ambiente compacto. Compacto, você não tem... Ela não tem onde apoiar. Cortar carne, colocar as coisas e tudo. Você puxou a gaveta, vira a bancada na própria gaveta. Que interessante. Então tem várias... Essa empresa que tem essa... Essa... É parceira da Sampa Design. É parceira da Sampa Design. É de saltar os olhos, né, Douglas? Então, hoje você tem condições de oferecer pro cliente, não só a quantidade de cores madeiradas, unicolores, como você pode oferecer o cliente que é... Eu tenho uma ferragem, uma dispensa que você dá dois toquinhos e a porta abre. E aí quando você fecha, ela já volta normal. Então, é só no toque. Só no toque, na automação, no... Inclusive, tomada, na pia... Tudo no sensor. Tomada na pia, no sensor. Quiser descer, quiser que faça um projeto totalmente diferenciado, hoje a gente tem condições. Vamos colocar no ar, já, algumas fotos, né, de trabalhos que foram regras. Aliás, primeiro eu quero colocar nessa área empresarial. Pra vocês terem uma ideia. O Douglas fez ao Shopping do Gonzaga, né, Douglas, recentemente, que ficou belíssimo, né, nosso amigo Tiago, seu Zé do Shopping, ficaram muito felizes. É verdade. Ali é linha dura, ali se não trabalhar direito, não volta, né, Douglas? Não, é, não tem jeito. Seu Zé é um espanhol bravo, né? E assim, e é muito legal que vai fazer um ano já que nós fizemos lá e eu não fui lá dar uma assistência. Vai fazer um ano agora em fevereiro já, quer dizer, daqui a dois meses praticamente. E aí, geralmente, você pode vir dar uma assistência aqui, a madeira, aconteceu isso? Nada. Nada, graças a Deus. Recentemente nós estivemos junto com o Douglas inaugurando o Café Donuts. Café Donuts é uma delícia, né? Ali é menino doce, né? Ali é, 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 ali é. Ana Paula, né? Ana Paula, Ana Paula. Ana Paula é muito legal. E ali foi um projeto também muito legal que a gente fez todo madeirado. Fizeram a fachada, né? Eu fiz a fachada e todo o mobiliário de dentro. Café Donuts, que aliás, vem fazendo um tremendo sucesso, né? Aí eu fiz a papato no Pato de Poranga. Papato da minha amiga Luciana, aqui no Pato de Poranga, né? Fiz a sapataria do futuro no Pato de Poranga. Sapataria do futuro. Isso são as obras comerciais, né? Fiz a sapataria que é do meu... Sapataria do futuro que é do nosso amigo Sérgio também, né? Sérgio também, né? Então, eu fiz muita coisa que, assim, gente que tem o mesmo ramo que eu, em pouco tempo... No mercado tem muita gente talentosa, competente, né, Douglas? Tem, não, tem. Tem pessoal, assim, as pessoas que trabalham nesse ramo, são pessoas competentes, de bom caráter. É claro que todo ramo tem... Tem, os bons e aqueles que não são tão bons, né? Exatamente, né? Então, hoje você... Hoje eu me permito só estar do lado de pessoas que me acrescentam. Deixa eu colocar no ar algumas imagens aí na área residencial, né? Esse que vocês estão vendo é do Coral Gables, né? Que ficou belíssimo. Nossa, o Coral Gables é... Uma varanda extremamente grande, bem aproveitada, né? Muito, muito. Ali o Coral Gables, eu tive o prazer de fazer a varanda. Eu fiz a sala cristaleira, fiz o escritório. E uma coisa, um diferencial que eu estou conquistando nesse mercado é a laqueação, né? Que também você... Todo mundo... Tá muito em voga hoje, né? Tá, eu fiz todas as portas, batentes, rodapé, laqueados, fiz tudo. Eu faço muito serviço da laqueação também. Esse outro que nós estamos vendo agora é do Canal 5, né? É o Canal 5, é o Dondinho. Do prédio Dondinho. No Dondinho, no Dondinho. Ali é um... Ali você fez o quê? Ali eu fiz tudo também. Ali eu fiz os dormitórios, todas as portas laqueadas, madeira de demolição. Fiz uma varanda totalmente musical. É, essa varanda, olha... Com... Eu estava até comentando com o Douglas, parecem nichos pra exatamente, né? Acoplar o instrumento, o violão no caso. E não, né? Ali é um objeto... É um nicho, mas não é pra pôr o violão. É pra... É só... É só silhueta. Tematizar o ambiente. É só tematizar e é só silhueta. Ele é um juiz que de manhã ele fica desestressando só ficando tocando música. E ficou num ambiente totalmente voltado pra essa área musical, né? Aí fiz cozinha, lavanderia. Lá eu fiz o apartamento todo também, bem legal. Eu convidei o Douglas pra vir aqui conversar conosco. Primeiro pelo que eu falei no início, né? O nome dele, da Sampa Design, né? Que é a empresa do Douglas, que tá muito comentado. E o programa da Proeminência, evidentemente, é quem a tem. E, além disso, porque tem uma característica do Douglas que eu acho muitíssimo interessante nesse segmento de decoração, de ambientação, de interiores, né? Que é a procura pelo desafio. O arquiteto, o designer de interiores que quer desenhar um móvel diferente, que quer desenvolver um projeto totalmente fora dos padrões... Douglas encara, né, Douglas? Isso daí que faz o gosto pela profissão. É, né? Porque, olha, o que é um móvel totalmente... É, um móvel totalmente redondo, com... Então, isso daí a gente faz. Tem umas portas que a gente faz, todas espelhadas. É, aliás, essa porta que tá no ar aí, né? Essa porta é maravilhosa. Essa que a gente tá mostrando, com filetes e... Ali parece ser elemento vazado na fotografia, mas não é só espelho, né? São os dois lados, são ripas de espelho, ripas laqueadas e ela toda laqueada. São os desafios que fazem parte no... Que estimulam mais, né? Que estimulam, né? Que te dá força pra assim, olha, consegui fazer. Essa é a vantagem do feito sob medida também, né? Feito sob medida e do material usado, né? É, né? Porque assim, a gente consegue ter um diferencial das outras empresas. Por exemplo, eu cozinha e lavabos, eu não faço nada com MDF. Só? Com compensado naval. Com compensado naval. E já te dou quantos anos você quiser de garantia, que eu só troco a fórmica depois. Eles perguntam assim, falam, quanto tempo você quiser? Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo assim, faz assim, quando você achar que estiver estragando, você me liga. Que tá na garantia. Tá na garantia ainda. Porque você usa um material bom, sai um pouco mais caro? Sai. Mas eu não tenho dor de cabeça com colocação de ferragem. O MDF, você sabe que chega uma hora, até eu uso o MDF. Pra planejados. Sim, pra determinados ambientes, né? Que não tem contato com idade, com água. Exatamente. O Douglas lançou um desafio aqui, infelizmente nós não vamos poder mostrar, né? Porque por coincidência ele esqueceu de fazer pra nossa entrevista, né? Ele tem o hábito de mostrar aos seus clientes dentro de um aquário, o MDF e o compensado naval. E diz que em pouco tempo já se percebe a diferença da reação, né? De um dia pro outro, você já vê que ele começa a estufar. O compensado, o MDF já começa a estufar, não tem jeito. Você trabalhou já na... tem serviço pra estar também na plataforma da Petrobras, não tem? Eu fiz. Isso daí é uma coisa assim, muito legal. Foi uma experiência, né? Eu tenho só medo de altura e medo de água. Aí ele fez, não, é lá na plataforma da Petrobras, vamos lá. Mas a necessidade criou a coragem, né? A necessidade criou a coragem. Aí eu fui e realmente foi assim uma experiência muito legal. E era o quê? Que ambiente era? Era uma sala de escritório, né? Não, era o ambulatório. Ah, tá. A sala de máquinas e a sala de rádio. E essa questão que você falou da durabilidade, eu acho que é importante sobre o seguinte aspecto. À medida em que a pessoa inicia uma obra na sua casa, ela tem transtorno. Não adianta dizer que não vai ter incômodo que acaba tendo, né? Acaba tendo, principalmente quando você morando, então... Então ela saber que tá passando por esse período de obras, mas tiver consciência de que tá fazendo com uma empresa que trabalha com produto de qualidade, com produto de durabilidade e que vai ter muito tempo sem esse tipo de dor de cabeça, pra ela... Pra ela já compensa. É um alívio, né? Já é um alívio, já... E ela vai ficar satisfeita porque vai ver o resultado. Teve transtorno, mas vai ver o resultado e falar assim, olha, agora tá do jeito que eu quero. Eu vou colocar o site do Douglas aí no ar, da Sampa Design, né? E o site é muito bem feito, aliás, muito bem desenvolvido. E no site você pode realizar uma simulação, né, Douglas? Então, isso daí foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque na área da modelaria existe a simulação e outros caminhos, né? Sim, outras possibilidades. Outras possibilidades. Além de simplificar a vida do cliente, facilita a vida da Sampa Design também, né? Chegar já tem o meio caminho andado. Já tem o meio caminho andado. Porque se a cliente fala assim, ah, eu não sei o que eu quero, aí eu vou falar, então tá aqui, ó. Vou trazer... Aí começa do zero. Aí começa do zero, aí ela vai escolhendo e vamos... Esse é um ponto crucial na elaboração de um bom projeto, a hora da escolha do material, da textura, porque é uma variedade tão grande que o cliente deve ficar enlouquecido. É, é muita variedade. Tem mais, hoje tem mais de 300 opções de cores. É, hoje tem. Mas é que tá, tem... Se não tiver um arquiteto que saiba combinar as cores... Harmonizar tudo isso. Lógico, harmonizar tudo isso daí. Ah, Edu, você me ajuda? Eu, Douglas, ajuda. Mas eu vou até a página 10. O Douglas, já que falou em arquitetos, foi um dos que se surpreendeu e fez... Teceu enormes elogios a respeito do nosso estúdio, que ele tem a assentura da Carla Felipe. A Carlinha, quero mandar um beijo pra Carlinha. Faz tempo que a gente não se vê, mas eu quero parabenizar, meu, a Carla é show de bola. Eu vou dar, eu dou 9,5 pra Carla. Por quê? Porque 10 é o homem lá em cima que cuida dela, pra ela... 10 eu dou pro homem cuidar da cabeça dela, cuidar de tudo isso daí. Tá certo. Carlinha, show de bola. Que satisfação estar aqui conosco. Satisfação foi toda minha, Pedro. Obrigado pelo convite, muito sucesso pra você, a toda a equipe da Record. Você tem uma equipe que é também 9,5, não preciso falar. E a nossa amizade, você sabe que é recíproca, que é verdadeira. Verdade, um abraço. E olha, nosso programa faz um intervalo rapidinho. Hoje uma hora e meia de duração o nosso programa, muitos eventos, muitos assuntos a serem tratados. E você sempre nos acompanhando. Um intervalo rapidinho e nós voltamos. Não saia daí.